Uma promessa antiga que em 2020 finalmente saiu do papel A construção do velódromo de Manaus que fica no bairro da Compensa era muito aguardada pelo Alaylton, ciclista há mais de 20 anos Mas a estrutura que está sendo erguida não é bem o que se pode chamar de uma pista profissional Não houve um cuidado de fazer uma pesquisa mínima no Google Se o engenheiro tivesse digitado planta baixa de velódromo, não teria construído isso aí Se tivesse sido consultado a CBC, o próprio regulamento da CBC Nós não teríamos essa pista de recriação e sim um velódromo de verdade Os problemas na construção do velódromo vão desde o não cumprimento das normas técnico-desportivas até o não atendimento a requisitos mínimos de segurança Neste relatório que foi encaminhado ao Ministério Público do Estado, as falhas são pontuadas uma a uma O formato da pista é a primeira delas Conforme os padrões estabelecidos pela UCI, órgão máximo do ciclismo mundial, o velódromo deveria ser oval Mas foi construído arredondado, o que afeta diretamente a velocidade e as manobras durante uma prova Além disso, foi colocada esta passarela no meio da pista, descumprindo mais uma norma e afetando a visibilidade As colunas da estrutura ainda são perigo, com risco claro de acidentes O regulamento de pista da Confederação Brasileira de Ciclismo, ele é bem claro Que os árbitros de uma competição, ele tem que ter a visão de toda a pista Porque existem as faixas na pista, onde os ciclistas podem permanecer e onde eles não podem Então o árbitro, ele precisa estar visualizando toda a volta Para que ele verifique se os atletas estão ou não cumprindo aquelas determinações Que são específicas de cada tipo de prova, entendeu? Todas as falhas do projeto foram apontadas quando as obras ainda estavam no início Foram feitas várias reuniões com os secretários do prefeito, inclusive Mas nada disso adiantou Agora, as obras já estão 85% concluídas E esse, segundo ciclistas, é o momento ideal para fazer as correções Já que em breve, a pista vai receber a concretagem Já foi retirada a moreta interna, que era um risco de acidente Porque quando você cai, a tendência é que você seja lançado para a parte inferior Então isso foi corrigido Mas os outros aspectos, comprimento da pista, inclinação Nada foi atendido E nós fizemos estudos, nós chegamos a fazer estudo orçamentário Que seria viável Não iria onerar muito o custo da obra Então o que faltou foi realmente vontade Infelizmente essa é a palavra, vontade Hoje, existem 24 disputas de ciclismo em uma Olimpíada Para treinar, o atleta precisa obedecer a critérios de distância e velocidade específicos A pista, da forma que está, inviabiliza o uso esportivo De acordo com o documento enviado ao MPE, é incompreensível ter se chegado ao ponto de se construir um projeto absolutamente aberrante Sob a benção de engenheiros, órgãos da gestão municipal e dirigentes esportivos Da forma como está sendo realizado o projeto Servirá para a iniciação no esporte, simplesmente Mas nós poderíamos ter as duas coisas Nós poderíamos ter uma pista altamente veloz E ter a pista também de iniciação no esporte Então agora o que vai ser preciso fazer? Vai ser preciso fazer um trabalho de captação para jovens Para aplicar a modalidade, para ensinar a modalidade de pista Talvez aqui sirva Mas quando eles caírem num velódromo de verdade, eles vão ter extrema dificuldade O valor da obra está orçado em 2 milhões e 700 mil reais Segundo ciclistas, além dos secretários e do próprio prefeito Arthur Neto Os vereadores da Câmara Municipal também foram alertados sobre as falhas no projeto De acordo com a Lailton, Manaus perde a chance de ter um velódromo reconhecido internacionalmente E que neste caso, a pressa por concluir a obra antes do fim do mandato Falou mais alto do que a real necessidade dos atuais e futuros atletas Eu gostaria que todas as pessoas que conhecem o velódromo Viessem aqui e dissessem Não, eu vou andar num velódromo Mas infelizmente nós não vamos ter esse reconhecimento A própria Confederação Brasileira de Ciclismo não vai reconhecer essa pista como velódromo Isso sim é uma vergonha pra nós Então, eu até fiz uma solicitação esses dias Que mudassem o nome pra pista de recriação Porque se chamar de velódromo, nós vamos ser piada pra todo o Brasil